Música Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sair E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo, oh tranquilo Que assim seja bem O seu brilho é meu Abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira, cabe nós dois E cabe até o meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira, cabe nós dois E cabe até o meu amor, essa é a última oração